6 horas e 17 minutos, já estamos de volta com o Manhã no Ar e olha, alguns clientes de telefonia celular vão receber mensagens de alerta da Anatel informando o cancelamento da linha. Se isso acontecer com você, é porque o seu aparelho é ilegal. O objetivo da Agência Nacional de Telecomunicações é combater as falsificações e os acidentes que envolvem esses aparelhos. O bloqueio é para combater a falsificação e comercialização dos aparelhos. Então o objetivo é fazer isso, é melhorar a qualidade da rede, inibir a comercialização desses equipamentos e também é uma forma de proteção ao consumidor, tanto a proteção da saúde do consumidor quanto a proteção na qualidade da utilização da rede de telefonia celular. No Amazonas, a determinação passou a valer nesta segunda-feira, dia 7. Os usuários dos aparelhos começaram a receber mensagens de alerta sobre o bloqueio. Os que foram adquiridos antes não serão cancelados. Os aparelhos vão receber quatro mensagens por SMS. As três primeiras são de aviso, dizendo que o produto é irregular, não é certificado pela Anatel e tem um prazo de 75 dias para não funcionar mais. A última mensagem já é anunciando o cancelamento. Isso é para a pessoa já tomar providência, se ela comprou em alguma loja, ela vai lá com a nota fiscal para trocar o aparelho, tomar alguma providência. Em maio do ano passado, 103 mil celulares foram bloqueados no Distrito Federal e em Goiás. Ainda em dezembro, a determinação passou a valer para 10 estados de cinco regiões do país. O usuário pode buscar informações sobre os aparelhos no site da Anatel ou digitar um código de verificação. Quem já tem um aparelho, é só verificar o e-mail do aparelho, que está no manual, ou então você pode digitar asterisco, jogo da velha, 06 asterisco, vai aparecer o e-mail, que é o número de identificação internacional desse aparelho. Aí você entra no site da Anatel, o site da Anatel é www.anatel.gov.br barra celular legal, lá tem uma opção que você pode verificar a situação do seu aparelho. Este eletricista diz que o bloqueio desses celulares pode ajudar também a diminuir os acidentes domésticos. As consequências são inimagináveis, que pode ser uma simples explosão do aparelho, do carregador, até mesmo um curto-circuito fechando, causando um incêndio de grandes proporções, que aí se torna realmente inimagináveis consequências. O ano de 2018 foi muito bom para as vendas de automóveis. Segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, do Amazonas, quase 50 mil novas unidades foram vendidas e a expectativa para este ano é ainda melhor. No pátio da concessionária, os modelos zero quilômetro chamam a atenção dos clientes. Segundo a Fena Brav, as vendas de automóveis cresceram 13,74% em 2018 com relação ao ano passado. Este é o segundo ano consecutivo de crescimento. Este gerente confirma o bom momento. O crescimento foi sentido mês após mês. 2018 superou nossas expectativas. Todos os meses, desde o início do ano até o final, nós conseguimos atingir 10 a 15% a mais do objetivo que a fábrica passava para a gente. E tivemos um incremento nessa reta final. A gente já vinha bem o ano inteiro. Outubro, novembro e dezembro, eu acho que por conta dessa mudança de governo aí, o brasileiro consumidor teve mais confiança. O banco também deu mais acesso a crédito e isso gerou um fluxo maior nas revendas, uma aprovação de crédito melhor. E com isso a gente conseguiu ter um aproveitamento melhor dos nossos clientes. Outra mudança favorável para o setor foi o aumento nas vendas de carros para motoristas de aplicativos. Foi vantajoso. A gente conseguiu perceber não só o segmento de novos, que é o que a gente trabalha aqui exclusivamente, mas todos os setores que trabalham com veículos, tanto novos como seminovos, tiveram a absorção dessas pessoas que compram carro exclusivamente para trabalhar. Então, geralmente, esse consumidor, ele vai para a concessionária com entrada pequena e ele vai pagar a prestação do carro de acordo com o trabalho que ele faz. Então, isso aí foi uma novidade para esse ano. A gente viu que cresceu o número de pessoas que vão usar o carro para trabalho, que são motoristas de aplicativo, e isso, de fato, deu um incremento aí também nas nossas vendas. E quem está de carro novo é o Felipe. O investimento foi feito em setembro. As facilidades no financiamento atraíram o negócio. Eu estava há um tempo pesquisando troca do meu carro antigo. Então, ano passado, eu pesquisei um pouco e vi que era mais vontade de eu comprar um carro novo, por conta da facilidade do financiamento. Depende um pouco dos bancos aprovar, mas deu tudo certo. No Amazonas, foram vendidos 48,5 mil unidades de todos os segmentos de automóveis em 2018. Oito mil a mais que no ano anterior. A gente tem uma expectativa muito boa para 2019 aí. Aumentou a confiança do consumidor, tá? Acredito que a meta da gente, por conta disso, vai ser um pouco maior. E, assim, todo mundo está otimista aí para fazer um ano excelente. Boa notícia. Produtores rurais se reuniram ontem na Federação da Agricultura do Amazonas para alinhar junto ao governo propostas das melhorias ao setor. Durante a reunião que aconteceu na tarde de hoje, estavam reunidos produtores rurais, empresários e autoridades do setor da agricultura e da pecuária. O objetivo era debater as pautas prioritárias da classe e apresentar um plano de trabalho para ser executado nos próximos 100 dias. Um conjunto de propostas e pleitos do setor agropecuário, que vão desde fortalecimento da assistência técnica, da regularização fundiária, titulação das terras, investimentos na melhoria da infraestrutura rural, recuperação de ramais, vicinais e também melhoria da segurança pública na área rural, que hoje já começa a preocupar a criminalidade também nas propriedades rurais e nos municípios. Nós já temos alguns encaminhamentos dessas reivindicações sendo, estando contemplados no plano de 100 dias, que nós incluímos na transição, mas tem outras reivindicações legítimas em busca das soluções para destravar o desenvolvimento do interior do Estado do Amazonas. E começou a meia-noite de hoje o prazo para solicitação de transferência de escola para alunos da rede pública. Os pais devem ficar atentos ao prazo e a documentação necessária. De acordo com a coordenadora de matrículas, as solicitações para transferências de alunos que já estão matriculados na rede podem ser feitas tanto pela internet quanto de forma presencial. A única diferença é o prazo. O atendimento presencial começa no dia 9, vai até dia 11 e para aquelas pessoas que têm acesso à internet poderão fazê-lo do dia 9 até o dia 13. Mas a coordenadora chama a atenção que esse procedimento é apenas para fazer uma reserva da matrícula. Depois, é necessário confirmar a transferência do aluno na escola solicitada. Para essa confirmação de matrícula, é necessário que seja apresentada toda a documentação do aluno, que a escola que vai receber esse aluno precisa compor o processo. Então, a documentação é o documento de identificação do aluno, que pode ser certidão de nascimento ou carteira de identidade. Obrigatoriamente, para o aluno do ensino médio, também o CPF, comprovando de residência, um documento de identificação do responsável quando se tratar de aluno menor de idade, além do cartão de vacinação. Já para os alunos do ensino fundamental matriculados nos CEMEIs da Prefeitura, o prazo é mais curto. O CEMEI é de primeiro período em diante, até, no caso da CEMED, que é até o nono ano, que as transferências ocorrem nesses dois dias, 9 e 10 de janeiro. Qualquer dúvida sobre os prazos e procedimentos, é só acessar o site da Central de Matrículas, viu? E ainda falando sobre a educação, a Seduc vai prorrogar o contrato temporário dos professores do processo seletivo simplificado de 2016. A prorrogação vai ser de seis meses e garante, então, a permanência de 6.745 professores atuando na rede pública estadual. 1.400 toneladas de merenda escolar começaram a ser enviadas ontem para o interior do Estado. No total, oito balsas vão fazer o transporte dos alimentos. As duas primeiras seguiram para as calhas do Purus e Juruá. Ainda nesta semana, outras seis balsas devem abastecer as calhas do Baixo Amazonas, Alto e Médio Solimões, Madeira e Rio Negro. Segundo a Secretaria de Educação do Estado, houve um atraso aí da gestão passada na entrega da merenda escolar, o que comprometeu o início das aulas em algumas regiões. A Seduc informou ainda que vai solicitar apoio da Força Aérea Brasileira para chegar com mais rapidez aos municípios mais distantes. E olha, mudando de assunto, a falta de profissionais no programa Mais Médicos pode prejudicar ainda mais a população aqui do Estado. É que além da falta de atendimento, os municípios podem deixar de receber mais de 2 milhões de reais de verba federal. Olha só. Das 230 vagas para médicos no interior, menos da metade foi preenchida. Para se ter uma ideia, em 23 municípios, nenhum profissional se apresentou até o momento. A situação nas comunidades indígenas é ainda pior. São apenas quatro profissionais quando a necessidade é de 92. A falta dos médicos trouxe ainda outra preocupação. A possibilidade dos municípios perderem recursos federais por conta das equipes incompletas. É que cada equipe, composta por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e agentes de saúde, recebe cerca de 10 mil reais. E sem um desses profissionais, essa verba pode ser suspensa. O prazo estabelecido pelo Ministério da Saúde para as prefeituras confirmarem o pleno funcionamento das equipes, encerrou nesta terça-feira. Então tem municípios que vão perder mais de 50% do financiamento federal em saúde por conta da ausência desses médicos. E nós estamos aguardando, por parte do Ministério, uma prorrogação desse prazo para que os municípios não tenham essas equipes bloqueadas. Em novembro, Cuba rompeu o acordo que cedia médicos da atenção básica para o Brasil. Com isso, o governo colocou as vagas à disposição de médicos com ou sem registro no Conselho Regional de Medicina. Nesta fase do cronograma, são esperados 22 médicos brasileiros inscritos no programa em 13 municípios. A expectativa é que as outras vagas sejam preenchidas por profissionais brasileiros e estrangeiros formados no exterior. Esses 22 médicos inscritos até agora serão um grande ganho para o interior, para essas 13 cidades onde foram contempladas. E a gente aguarda para que, depois do dia 10, os médicos formados no exterior possam estar assumindo todas as vagas remanescentes para que a gente tenha 100% de substituição e a garantia de uma saúde de qualidade, sobretudo no interior do estado. É, e aí, diante das incertezas do Mais Médicos, uma esperança para quem mora em comunidades ribeirinhas de difícil acesso é um trabalho desenvolvido pela Marinha. Ontem, o navio de assistência hospitalar partiu em direção ao Acre em uma missão de atendimento especializado. Mas, antes de chegar no destino final, as comunidades que ficam no percurso dessa viagem vão ser beneficiadas. O destino é Cruzeiro do Sul, no Acre. O navio é equipado com salas de exames especializados, vacinas e quase 30 profissionais de diversas especialidades. A expectativa é atender de 15 a 20 mil pessoas com pouco acesso à saúde. Não é à toa que esses navios, quando chegam nas regiões, são chamados de navios da esperança. Porque talvez seja a única oportunidade que essas pessoas têm para ter um atendimento básico de saúde. A operação deve encerrar no dia 30 de abril. E, além do município final, o navio também deve atender outros seis municípios aqui do Amazonas, entre Carauari, Eirunepé e Ipichuna. A operação da Marinha acontece todos os anos e está na 19ª edição. Nem sempre é possível atender todas as localidades por conta da seca. Mas, este ano, o nível do rio deixou a tripulação otimista. Se conseguirmos atender Marechal Tamaturgo, Porto Valter e todas as localidades abaixo do Cruzeiro do Sul, a gente terá condições de fazer um excelente atendimento descendo. Porque o regime de águas nos permitirá ali abarrancar, fazer o atendimento de lancha e ficaremos um pouco mais tranquilos nesse atendimento. E chegou a hora da nossa interação com a Rádio FM. O dia vamos conversar, então, ao vivo com o Emanuel Cardoso. Já nos espera na rádio. Emanuel, muito bom dia para você. Mais um dia a gente conversando por aqui. É nóis, Carol. Muito bom dia para você. Bom dia para quem te assiste pela TV A Crítica. Obrigada. Olha, Emanuel, aliás, a gente vai falar de um assunto, agora que nós já falamos aqui pela rádio, vamos falar da SUFRAMA. Pela terceira vez, um militar vai ser o novo superintendente da SUFRAMA. O coronel Alfredo Menezes foi um dos articuladores da campanha do presidente Jair Bolsonaro da Amazônia. E aí eu queria saber de você qual é a expectativa para a atuação dele na SUFRAMA. Olha, é uma expectativa boa, sobretudo por essa informação que você acabou de passar. O coronel teve uma atuação na campanha do presidente. Ele também é ligado ao general Vilas Boas, que é um general que tem muito acesso também ao presidente Bolsonaro e à sua equipe. E por este motivo é que a escolha do coronel Alfredo Menezes está sendo bem recebida por todos que estão ligados direta ou indiretamente à SUFRAMA, como a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, por exemplo. O vice-presidente da federação disse, inclusive, que precisam realmente de alguém competente para atuar em frente à SUFRAMA, mas também alguém que tenha essa possibilidade de interlocução ou de diálogo mesmo com o governo federal. É a mesma opinião da Câmara dos Dirigentes Logistas, porque não é necessário, de acordo com a Câmara, não precisa-se mais de que alguém competente para estar à frente da SUFRAMA. É preciso de alguém que tenha essa capacidade de diálogo. Lembrando que a SUFRAMA está agora incorporada ao Ministério da Economia, que abarcou as pastas do planejamento, indústria e comércio. Parte também do Ministério do Trabalho foi incorporada por esse novo Ministério da Economia, que é comandado pelo ministro Paulo Guedes. E Alfredo Menezes entra, então, com essa responsabilidade de promover essa locução ou essa interlocução entre os interesses da Zona Franca de Manaus e o governo federal, agora nessa nova relação com o Ministério da Economia. E essa é a expectativa. É o terceiro militar a assumir a frente da SUFRAMA. Em 67, quando a Zona Franca foi inaugurada em Manaus, foi um militar. Em 1983, houve um outro militar também à frente, agora mais um militar. E essa é a opinião dos órgãos, ou pelo menos dos dirigentes dos órgãos que estão ligados, de alguma forma, à SUFRAMA. É que os projetos precisam ser analisados por um pessoal competente, por uma liderança competente, mas independente de ser militar ou não, se há competência e se há capacidade de interlocução com o governo federal, é isso que importa. Só para a gente explicar para o público, a SUFRAMA tem essa obrigação ou tem essa atribuição de analisar o projeto de empresas que queiram se implantar, se instalar no polo industrial de Manaus. Portanto, essa análise é feita pela equipe técnica da SUFRAMA e o presidente, obviamente, é quem está à frente desse trabalho. Carol? É, Emanuel, e a gente chegou a comentar isso aqui, né, o fato de militares terem servido na Amazônia, de que isso facilitaria, de que seria um ponto positivo, até quando a gente comentou aqui sobre o presidente Jair Bolsonaro assinar ou não a prorrogação dos incentivos e tudo mais. E agora essa nomeação de um militar. Então é aquilo, né, havia o temor em relação à vinculação da SUFRAMA ao superministério de Paulo Guedes e isso foi visto com bons olhos depois pelo fato de ser um ministério com muita força. Aí agora a nomeação de um militar que também foi vista com bons olhos aí por economistas e, como você disse, pelo presidente da Câmara de Dirigentes Logistas. E a gente espera que seja realmente algo positivo e vamos esperar, né, agora, Emanuel, para ver como é que vai ser, quais diretrizes aí serão tomadas para que a SUFRAMA e a sua manutenção sejam feitas com qualidade, né, como deve ser. Exatamente. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Nós comentamos aqui, chegamos a falar, né, sobre a ameaça dos rodoviários de cruzarem os braços hoje, mas aí finalmente as empresas decidiram pagar os salários atrasados? Exatamente. Decidiram cumprir o acordo que já tinha sido estabelecido, que já tinha sido mediado pelo Ministério Público, o acordo de pagar, agora, vê bem, acordo para pagar salário dos funcionários do mês de dezembro, porque a ameaça de paralisação é para que esses profissionais, era porque esses profissionais não tinham recebido o salário de dezembro. Portanto, o acordo foi cumprido, a ameaça de greve de paralisação de 100% da frota, porque a ameaça era essa. Se não fosse cumprido esse acordo, se não fosse pago ontem, terça-feira, hoje, na manhã de quarta-feira, nenhum ônibus sairia das garagens aqui na cidade de Manaus. Então, como o acordo foi cumprido, essa paralisação foi suspensa e a gente fica aqui imaginando como é que vai ser no fim de janeiro e início de fevereiro. Será que a gente vai viver esse momento de tensão mais uma vez? O Ministério Público vai ter que fazer um outro acordo para que esses profissionais recebam o salário deles no fim do mês? Como todo trabalhador tem o direito de receber, todo trabalhador é digno do seu salário, A gente sabe que essa também pode ser uma pressão justamente, Carol, para que haja o aumento da tarifa. No início dessa semana, a gente acompanhou nas notícias aí, país afora, que várias capitais do país, Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte, aumentaram tarifas de ônibus. Capitais como São Paulo, por exemplo, a tarifa está em R$ 4,30. Belo Horizonte tem a maior tarifa do país hoje, R$ 4,50. Então, de repente, a gente percebe que isso pode ser toda uma articulação para se pressionar em torno de um aumento de tarifa aqui em Manaus. E aí, a população é que fica nessa situação em suspenso aí, com essa situação. Poxa, será que vai ter ônibus ou não vai? Agora, em janeiro, já está assegurado pelo restante do mês, mas no início de fevereiro, vai ter ônibus ou não vai? Enfim, do outro lado, esses profissionais que precisam do salário. Muita gente que nos acompanha, que nos ouve pela rádio, estava esperando por essa notícia hoje, as pessoas que ainda vão sair de casa e tudo mais. E na contrapartida dessa boa notícia, a gente tem essa questão da espera. A dureza é viver assim, sem saber. Um mês ok, no outro mês. Será que a gente vai ter a greve, não vai ter a greve? Agora também tem outra questão, né, Emanuel? Aumentou o valor da passagem? Tem que melhorar o serviço também. Não é possível, né? É, e a gente sabe que esse setor, pelo menos em Manaus, não recebe melhorias há muito tempo, né? Exatamente, uma população que sofre, infelizmente, com o transporte coletivo da nossa cidade. Bom, obrigada pelas suas informações. É sempre bom a gente conversar essa nossa interação por aqui. Então, amanhã a gente se vê. Amanhã estamos aqui te esperando, viu? Tá bom, Emanuel. Bom dia e um bom dia a todos os ouvintes também. Muito bom dia e um abraço. Até amanhã. Valeu. Bom, chegou a hora de falar sobre oportunidades de emprego, viu? O Fred Rocha tá ao vivo e vai trazer as vagas disponíveis hoje no Cine Amazonas. Eu vou conversar agora com ele. Fred, já tá ao vivo com a gente. Me conta uma coisa. Primeiro, bom dia pra você, né? Olha, eu quero saber o número de vagas pra serem preenchidas. Muito bom dia, Carol Queiroz. Bom dia a todos que estão acompanhando o Manhã no Ar. São 20 vagas para serem preenchidas hoje nos prédios do Cine espalhados aqui pela cidade de Manaus. Como na Avenida de João Batista, no Educandos, na Compensa, Alvorada, Cidade Nova. Tem também lá na Zona Leste. Tem vagas, por exemplo, para pintor de letreiro, costureiro, chefe de serviços de limpeza. Existem também oportunidades para pessoas com deficiência, como ajudante de obras, auxiliar de produção, auxiliar administrativo. Existem mais oportunidades que podem ser acessadas por meio do site centrade.manaus.am.gov.br. Lá você obtém mais informações sobre essas vagas. Das oportunidades que estão sendo disponibilizadas aí, a maioria exige experiência mínima de seis meses na carteira de trabalho. É importante levar toda a documentação, porque a falta de um documento pode tirar aquele candidato da concorrência. Então, a documentação é RG, PIS, CPF, carteira de trabalho, comprovantes de residência e escolaridade, certificado de reservista para os homens. Se a vaga pedir alguma formação, você deve levar um documento que comprove, então, que você tem aquela formação. O Cine ou os prédios do Cine espalhados pela cidade ficam abertos das oito horas da manhã até as duas horas da tarde. E todas as vagas que foram repassadas aqui estão disponíveis apenas hoje. Só é importante ressaltar que essas oportunidades são ofertadas e não vendidas. Por que estou dizendo isso? Em outras ocasiões, os aproveitadores na internet muitas vezes pegam essas vagas diante da informação que eles têm e aí ficam tentando vender. Do outro lado da tela, muitas vezes, tem um trabalhador desempregado, desesperado, que junta o que não tem para comprar uma vaga que, na verdade, é falsa. Acaba ficando sem o trabalho e sem o dinheiro. Para evitar cair nesse golpe, basta também ligar no número 32369274 e fazer a denúncia. Ou mesmo procurar a delegacia mais próxima de casa e registrar um boletim de ocorrência. Assim, você deixa de cair no golpe e também evita que aquele criminoso faça vítimas por aí. Carol. Tá certo, Fred. Olha, só lembrando que no próximo bloco ainda tem vaga de estágio. Olha, o telespectador do Manhã no Ar, viu, Fred, já tem que ficar com os documentos numa pasta separadinha, só esperando a sua entrada aqui com a gente, que está sempre trazendo aí as vagas de emprego. Informação importante também que você trouxe agora sobre essa questão da venda, inclusive, dessas vagas. Muito obrigada e já já volto a conversar com você. Olha, já já a gente volta com as dicas de vagas de estágio, como eu disse, para o Tribunal de Justiça. E no próximo bloco a gente volta com os casos de polícia também. Você vai ver uma adolescente que foi apreendida por assaltar um motorista de aplicativo. Agora são 6 horas e 42 minutos. Eu volto daqui a pouquinho. Com a gente volta com as dicas de vagas de estágio, como eu disse, para o Tribunal de Justiça.